beleza pessoal então bom dia a todo mundo aí a gente vai continuar conversando sobre no caso aqui consistência dimensional de equações sendo que essa daqui é uma aula que faz parte de aqui é 112 já é falar computação científica aplicada acho que eu me acostumei demais essa daqui entrou de são cálculos de processo é e na aula passada a gente finalizou conversando sobre como trabalhar com uma mudança no sistema de unidade considerando que eu quero representar uma equação com significado físico o que foi mesmo que a gente viu na aula passada que para uma equação qualquer ela que seja é para que ela tem algum significado físico que a gente precisa ter de consistência está escrito no slide está escrito no slide muito obrigado finalmente alguém respondeu isso isso eu preciso ter consistência dimensional mas isso não é só isso porque a consistência dimensional é o primeiro passo você precisa ter a consistência das dimensões em si ou seja o que a dimensão a dimensão é o sentimento físico que a gente tem de uma determinada propriedade por exemplo comprimento comprimento é uma dimensão massa é uma dimensão tempo é uma dimensão mas a gente ainda tem a forma de representar a dimensão e aí sim que entram as unidades aí por exemplo para comprimento a gente sabe que tem diferentes formatos eu posso representar com metro eu posso apresentar um centímetro eu posso representar com pés polegadas e assim por diante isso daí é se estende para as outras dimensões também então a dimensão o equacionamento para ser fisicamente consistente tem um uma equação que represente um equipamento represente uma uma física em si complexa as dimensões tem que bater tá e o sistema de unidades também então o que a gente fez na aula passada vamos relembrar eu peguei e olhei e olhei para essa equação Zinho aqui tá vou tirar essas marcações só para e ficar lindo legal e aí a gente ficou tá beleza quando você e vocês vão ver na engenharia que vai acontecer demais isso eu já apresentei uma equação para vocês que isso é aparece ao invés de ser um 3 que já apareceu para vocês lembra do db né na lista de exercícios em que apareciam 0,00 alguma coisa que eu não lembro mais mas esse cara tem ou tem alguma unidade ou ele é chamado a dimensional mas ele tem um significado aqui e as unidades elas importam na hora de você realizar o cálculo e a mesma coisa acontece aconteceu né na aula passada com esses dois moços aqui essa variável 3 e essa variável 4 elas têm um significado e aí o que a gente fez ou a gente precisa olhar que é essa variável que eu chamei de d eu estou dizendo que ela tem unidade de fit de pé e portanto é eu sei que digamos que é essa essa variável ter aqui ela fosse 0 ou seja o d e da quanto 4 mas esse cara tem que ter unidade e portanto a gente chegou à conclusão que esse cara tem que estar em pé da mesma forma a gente também chegou à conclusão que a unidade dessa constante aqui 3 ela tem que estar em fit por segundo que foi que a gente fez na aula passada a gente pegou e verificou poxa eu tenho aqui olha 3 t que é a unidade de segundo isso naturalmente tem que estar em unidade de fit então a gente fez uma conta super hiper complicada a nível jardim de infância a gente conseguiu obter e as unidades nota que é a pesada conta é para obter é um algebrismo simples muitas vezes visualizar isso não é tão simples então isso eu quero deixar bem claro as vezes pode acontecer de ficar um pouquinho mais complicado mesmo então faz parte do jogo calma 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 até aqui mistérios a magia negra feitiçaria alguma coisa que tenha ficado para trás acho que tá tranquilo beleza show agora que era o seguinte eu quero uma equação equivalente na qual a distância ela seja calculada em metros ou seja de agora vai ser avaliado em metros e o tempo eu quero que esteja em minutos então essa daí foi o desafio eu gostaria muito de ver a mãozinha para o alto quem fez se alguém fez olha tive uma mãozinha para o alto meio que eu fiquei muito focado na lista de Python né eu esqueci um pouquinho só olha meu coração ele endureceu um pouco tá é sendo assim foi a Letícia que levantou a mão né sim sim pois é caraca eu vou dar 0.00001 na média para ela tá por esse por essa ajuda não tá gostei bastante da iniciativa dela e quero registrar publicamente aqui isso é importante vocês tentarem tá vamos lá vamos lá vamos revisar aqui então como a gente vai fazer essa transformação isso daqui é o valor tabelado e vocês têm a tabela no AVA na seção de eu não lembro se era conversão de unidades sistema de unidades como eu chamei mas lá onde vocês pegaram os slides tá bom então vocês vão encontrar essa tabela e vocês vão encontrar para fit para outras unidades também e vocês vão encontrar para tempo também tá e aí a primeira coisa que a gente fez foi tá beleza eu quero representar as variáveis da equação primeira coisa eu quero representar as variáveis vou pegar aqui vou dizer como eu vou representar esse cara agora eu quero representar como uma nova variável que eu vou chamar de D' então D' eu quero representar como metro e para isso eu preciso de um fator de conversão o fator de conversão é a igualdade das dimensões o que que eu sei que a dimensão de um metro ela pode ser representada por 3,2808 feet tá e portanto isso daqui é uma igualdade e eu tô dividindo esses dois carinhas como o sentido de dimensão é o mesmo perfeito posso fazer isso e aí com isso sem grandes problemas eu pego faço avaliação algébrica das unidades e portanto eu tenho o quanto a variável original D' é representada com a minha nova variável então essa daí foi a primeira coisa que a gente fez agora vou fazer para o tempo também deixa eu anotar aqui agora quero representar o tempo em segundo e eu quero representar uma nova variável só que agora o que é minuto né é minuto minuto e eu vou fazer a mesma jogada a gente vai ter a compatibilidade dimensional para criar o fator de conversão 60 segundos por 1 minuto é e com isso eu consigo verificar né o quanto esse cara daqui ele vai estar representando então esse moço aqui vai ser é na verdade é o contrário né e esse cara daqui vai ser a minha unidade nova que eu vou manter e beleza então seguir o mesmo princípio do da situação anterior tá é acabou meus passos eu vou ter que apagar eu vou apagar aqui em cima tá e aí vamos lá e agora a gente vai pegar vai substituir na equação vou botar pertinho aqui ainda mais espaço então vai ser três vírgula dois oito zero oito agora vou usar o d linha um metro é igual a três e três eu vou utilizar as unidades mais e fit por segundo tá multiplicado por sessenta segundos dividido pelo minuto multiplicado por t linha uma unidade de minuto isso daqui mais quatro fit tá é deixa eu ver aqui tá deu um barulho aqui é isso daqui deixa eu botar droga esqueci de botar aqui a unidadezinha que tá atrelado não é só a internet que tá ruim não hoje hein acho que sou eu também e aí o que que eu vou fazer eu vou pegar agora essa equação aqui e eu vou dividir toda por esse valor atrelado a sua unidade e aí você pode perceber o que que vai acabar acontecendo o fit que tem aqui ele vai cortar com esses dois fit que estão aqui é e aí esse cara repara que é fit por metro como eu tinha colocado lá o fator de conversão então vamos lá fit por metro e aí eu vou colocar aqui e aí eu vou fazer as continhas tá três vezes sessenta até onde eu sei da cento eitenta então vamos cortar aqui esse cara com esse cara então eu tenho fit por minuto vezes um sobre 3,2808 fit por metro e aí isso tudo aqui multiplicado pelo t um minuto mais quatro fit vezes um sobre 3,2808 fit por metro fit por metro e aí agora a gente começa a ver né o que que a gente consegue cortar aqui e aqui eu vou conseguir cortar esse cara com esse cara tá e do outro lado eu vou poder cortar esse cara com esse cara aqui tá e portanto vou apagar mais um pouco olha quem chegou aí ó as patinhas são inconfundíveis eu vou fazer a continha tá do 180 dividido por 3,28 então o delim um metro vai ser igual agora 5,49 metro por minuto vezes o delim um minuto mais 1,2 metro e portanto a tua equação final que agora é fisicamente consistente ela vai ser delim metro igual eita 1,5 5,4 9 telinho minuto mais 1,2 e essa daqui é a equação que eu tava querendo mesmo dúvidas problemas problemas eu não entendi direito como você multiplica pelo telinha de minutos é o que eu acabei de apagar né deixa eu mostrar de novo vamos lá vamos lá a gente tem t s certo e aí o t s eu quero representar como um telinha em minuto e aí a gente precisa criar agora o fator de conversão o fator de conversão é o que mesma dimensão unidade diferente então vou pegar aqui e vou colocar 60 segundos dividido por um minuto foi até aqui sim e aí na verdade eu vou fazer a análise da dimensão para ver se ela vai ser consistente mas eu não faço continha nenhuma eu não vou fazer conta só vou ver se é consistente e aí eu vou chegar aqui puxa se eu fizer a conta o que que vai acontecer esse minuto aqui iria cortar com essa dimensão de minuto e no final e até compatibilidade desse segundo com esse segundo aqui pensando só na nas dimensões foi sim sim e acabou então é isso é isso que a gente obtém no final eu vou ter então um t s e vai ser igual 60 s dividido por um minuto multiplicado pelo telinha em minuto e aí o que que eu vou fazer agora no equacionamento foi exatamente o que aconteceu aqui olha nessa região era onde estava quem é onde estava aqui olha o t s então eu peguei e substituí aqui agora a gente precisa brigar com a equação para tentar compatibilizar ela certo esse ponto foi 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 agora matou tudo sim sim muito obrigada viu nada tranquilo então show o ok essa daqui é uma equação é vocês podem ficar por caramba já vi isso e tal mas o bagulho pode ser perigoso e é uma das coisas que tem que prestar atenção em especial porque a gente não trabalha apenas com um sistema e vocês vão ver que eu não sei porque tá não me pergunta isso eu não sei porque ainda tem muitas e muitas tabelas de propriedades físicas que não estão no sistema internacional ou se estão no sistema internacional é elas não tem todas as variáveis ou ela tem a compatibilidade ainda com outro sistema de unidade outra coisa que do dia a dia que a gente tem que se preocupar é a forma como a gente expressa por exemplo é diâmetro de tubulação diâmetro de tubulação no dia a dia em polegadas e você já fica pô por que tu maluco não coloca em metros porque se acostumaram a esse tipo de coisa na indústria mas metro para polegada é o de menos o pior é quando a gente entra com energia temperatura outras variáveis físicas aí o bagulho é chato e é por isso que a gente vai precisar abordar agora os sistemas de unidade diga João é, professor eu estava olhando eu entendi porque quando você converte o fator de conversão fica dimensionalmente correto mas a conversão não é ao contrário se você olhar tipo um tempo em minutos para um tempo em segundos eu não a conta não fez sentido desculpa na minha cabeça quando você multiplica todo o fator de conversão é o que que vai acabar acontecendo é quando eu fizer deixa eu ver se eu consegui sacar a ideia é é eu tenho é é é é porque para mim tá fazendo entendeu eu tô tentando buscar o não tá para poder explicar a jogada aqui é que e eu tô tentando tirar o não porque não é é porque quando eu colocar um valor aqui em minutos tá é eu sei que um minuto aí ele vai representar ah sim porque quando eu colocar um valor aqui em minutos o que que eu quero que ele represente eu quero que ele represente é em segundos então se eu colocar aqui por exemplo um tempo de um minuto o quanto ele vai precisar representar aqui 60 concordou que fez sentido agora ok entendi entendi eu coloquei aqui agora 2 minutos ele entre aspas corta a unidade do telinha com com o que tá no denominador do fator de conversão e aí multiplica pelo pelo 60 segundos eu tava pensando ao contrário é geralmente o que a gente faz meio assim sem pensar é porque aqui tem que ter esse cuidado de representar as unidades mas normalmente a gente já faz assim tipo 1 minuto vezes 60 segundos pois é a gente tem a famosa regra de 3 né aí a gente sai convertendo tudo é cara eu tive que mudar o meu pensamento e vocês vão ver é vocês já viram na verdade eu sempre faço ah eu apaguei aquela equação de DAB eu eu já fiz de propósito eu coloquei aquela equação para vocês já pensando que as unidades fazem diferença e que é é um exemplo clássico das equações que vocês vão enfrentar a partir de agora são equações que aparece um número do nada é um começa daqui aparece um número mas a gente tem que lembrar que o número ele tem uma característica de unidade também tem na verdade uma dimensão também então você precisa levar isso em conta e vocês viram quantas variáveis tem naquela equação de DAB temperatura pressão coeficiente de colisão um monte de coisa então é para fazer a conversão é muito melhor você ficar associando vários fatores de conversão um do lado do outro para você conseguir estruturar a equação por completo e depois fazer a conversão direta é muito mais duro do que você tentar fazer várias regras de três sequenciais no fundo no fundo isso daqui vai ser uma regra de três mas na verdade isso aqui né uma regra de três a gente está formalizando a regra de três de uma maneira diferente é que estranho pô é estranho você cortar unidade tipo minuto com minuto porque em geral a gente faz isso ultimamente é porque pois é mas é que o bagulho vai ficar sinistro vai ser várias unidades ao mesmo tempo como no caso da equação de DAB temperatura pressão um monte de coisa então minha sugestão didática é tentar seguir por esse raciocínio vocês vão ver que é a chave do sucesso por isso que tem que ficar bem assentado foi? podemos falar então sobre os famigerados sistemas de unidades bem o que acontece né quando a gente pensa em sistemas de unidades são formas de tentar representar as grandezas físicas que são as chamadas dimensões mas o que aconteceu né a ciência, a engenharia ela se desenvolveu ao mesmo tempo em lugares diferentes no mundo então tiveram lugares que pensaram poxa eu quero pegar e representar sei lá uma dimensão com o valor médio do tamanho de uma mão o valor médio do tamanho de um pé outros não poxa eu tenho aqui olha esse pedaço de madeira e esse pedaço de madeira aqui vai ser o meu padrão tudo eu vou considerar que tem esse tamanho tá ou essa massa ou quantidade de tempo e isso então é foi gerado né isso daí gerou um conjunto do que a gente chama de unidades que são os padrões de medida e a gente tem dois tipos que são os clássicos a gente chama de sistemas absolutos e os sistemas gravitacionais desses os sistemas absolutos surgiu um que na minha opinião é o padronizado do geral que é o sistema internacional de unidade que foi aquele em que o cara parou e pensou pô esse negócio todo aqui tá uma bagunça cada um tá pensando de uma maneira diferente então a gente vai padronizar de acordo com medidas é padrão tá então por exemplo existe um corpo tá eu não sei qual é não lembro de cabeça que tem a medida padrão de um quilo a gente tem uma medida padrão de metro tá que é um corpo tá mantido lá é de uma forma especial que tem lá um metro um centímetro e assim por diante tá então é o padrão só que já te dou a palavra tá miguel só rapidinho nos sistemas gravitacionais tem eu devo falar isso na aula devo os diferentões tá os caras que chegaram e falaram não eu quero o meu sistema aí vem o sistema diferentão dos britânicos até hoje um problema para eles conseguirem adotar o sistema internacional que o maluco chegou e pensou pô não vamos criar aqui um padrão de massa legal mas vamos criar então eles perguntaram a tonelada beleza todo mundo já ouviu falar de tonelada mas eu tenho aqui a tonelada para ouro beleza tonelada de ouro só que quando eles pensaram pô não mas a gente tem que fazer também aqui tonelada para tecido e aí eles fizeram uma tonelada se chama tonelada tá que o valor numérico é diferente para tonelada de tecido que é diferente para tonelada de outro material e aí tu começa a ficar mas que tonelada é essa então virou uma bagunça virou uma bagunça aquele treco eles chamam de tonelada Troy tonelada outro nome lá que eu não lembro eu parei de ler eu falei não quando eu li tonelada Troy que era dependia do material eu falei ah não tá de brincadeira comigo e além disso além disso o que que o sistema absoluto faz ele considerou algumas unidades chamadas de unidades básicas que eu mostrei para vocês no início da aula passada vocês conseguem lembrar para mim dimensões segundo metro comprimento tempo é dimensão volume beleza comprimento é é é eu acho que você se referiu à dimensão volume não volume é uma derivação do comprimento massa 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 é isso candela candela pois é temperaturas perdão temperatura perfeito tá faltando uma que é uma super importante para a engenharia química é a base do que a gente usa velocidade não aí é derivada energia não também é derivada temperatura massa 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 é muito parecida com essa quantidade de substância que é o mol isso daí a gente usa direto porque a gente tem que tratar só os engenheiros químicos não tem jeito tá então isso daí é uma coisa que a gente precisa aí eles chegaram não vamos padronizar o sistema absoluto vai padronizar essa parada então a gente vai pegar e vai dizer olha massa essas que a gente falou comprimento massa tempo temperatura quantidade de substância intensidade luminosa e corrente elétrica tá também faz faz parte da jogada esse é o sistema absoluto aí os diferentões o último biscoito do pacote chegou lá e falou eu quero manter aqui uma parada diferente e aí eles pegaram e disseram não eu quero que que pra dimensão básica eu vou considerar força também normalmente é aquele meme do daquele cara né que fica assim olhando assim porra que parada é essa o maluco queria botar força e botaram e essa foi a escolha deles que traz alguns problemas que eu preciso discutir com vocês então eu gostaria nesse ponto de verificar com vocês todo mundo sacou a ideia do que é a do que são esses conjuntos e a diferença entre eles foi sim eu sei que você é miguel sei que você ficou cansado de levantar a mão del câimbra mas a dúvida ainda tá mantendo aí ou foi sim eu não sei se ia sair muito do assunto da aula se sair muito aí deixa pra depois que era mais uma curiosidade que surgiu tipo beleza metro e quilo cara pegou lá um objeto tal e falou beleza isso aqui tem um metro mas e pra tempo o cara falou isso aqui é um segundo e como é que o cara meio que padronizou isso padronizaram isso mas o tempo ele é baseado no inverso dele uma frequência tá e na verdade frequência derivada né mas você tem um padrão de de clock tá de clock e de batida tá então imagina um relógio que é um pêndulo por exemplo então você tem uma padronização da quantidade de tempo que um pêndulo leva para uma oscilação de acordo com o que com o pêndulo em si que tem uma determinada quantidade que massa então eu tenho é uma padronização em relação a o quanto tempo aquele cara leva ou seja tem como também montar uma padronização para o tempo sacou a ideia sim 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 tá então a gente usa mecanismos de física clássica para conseguir padronizar isso diga Vinícius professor e sobre as constantes tipo quilo micro onde que isso entra no a gente vai falar sobre elas tá beleza tá bom e aí disso daí o que que apareceu bem a decisão nesse conjunto padronizado das são as chamadas unidades básicas elas são o que a gente chama de fundamentais e pode ser que um sistema tenha decidido adotar uma dessas unidades básicas e outro não tá escolha deles mas o que que a gente pode sempre fazer com essas unidades básicas a gente pode explicar e gerar as chamadas unidades derivadas que eu já conversei com vocês sempre que você combina as unidades básicas eleva ao quadrado é divide isso daí que a gente vai chamar de é unidades derivadas tá bom então por exemplo vou jogar aqui tá a gente já conversou tá sobre esse assunto mas eu vou enfatizar porque eu acho que é importante é quantidade de força mesmo Newton Newton beleza mas isso daí é uma unidade baseada em que é uma derivada concorda aqui no grão exatamente a gente precisa ir lá para a lei fundamental da mecânica clássica a segunda lei daquele cara da maçã que não é o Steve Jobs aquele outro cara da maçã o Newton certo e aí lá força igual a massa vezes aceleração e baseado nisso a gente tá tá eu sei que vai ser a massa vezes comprimento por tempo ao quadrado e isso portanto me gera um novo nome porque alguém quis dar um novo nome em homenagem ao cara da maçã ao Newton e por isso gerou-se então aí essa unidade derivada a mesma coisa vai se aplicar para energia e outras velocidade por exemplo até frequência frequência é um sobre tempo unidade derivada além disso tem o que a gente chama de unidades suplementares também que são formas de expressar ângulos seja no plano e no espaço físico tridimensional esse mesmo que vocês estão vendo então os ângulos a gente tem um tratamento especial que a gente chama de unidades suplementares e de verdade eu nem vou tratar muito acho que nem vou tratar dentro dessa disciplina em especial porque eu tô querendo tratar com coisas mais físicas mesmo diretamente tá coisas mais voltadas ao processo então beleza alguma dúvida a mais sobre esse assunto? mistérios? não? tá bom e aqui eu tenho a tabela com alguns desses sistemas e aí você começa a perceber que eu tenho a categoria do sistema absoluto beleza e eu tenho o SI eu sempre vou chamar SI o sistema internacional e desse cara ele usa comunidades para L para mim é comprimento T minúsculo é tempo M maiúsculo é a massa T maiúsculo temperatura e eu não coloquei aqui os outros tá? porque eu queria botar força porque força faz parte do sistema gravitacional mas acho que eu chamei de N maiúsculo CD para Candela e acho que eu botei I não I maiúsculo e eu não lembro tá? até lá no início dos slides tá? mas beleza agora eu queria trabalhar mais com esses caras aqui caraca eu botei? olha que absurdo acabei de achar um erro super absurdo metro enfim o metro tá aqui no sistema internacional vocês podem perceber que tem esse carinha daqui chamado CGS que é um sistema de centímetro grama segundo e portanto ele tá aqui né ele usa centímetro segundo grama para a temperatura ele tem uma escolha tá? isso é uma coisa que eu também não gosto tá? ele dá a escolha para o usuário de usar em Kelvin ou em grau Celsius um detalhe que eu quero deixar aqui e levem para a vida de vocês grau Kelvin não existe é Kelvin tá bom? grau Kelvin não aquela bolinha Kelvin tá errado é Kelvin vocês vão ver professores ah não devia estar falando isso ah já falou então foi vocês vão ver professores colocando tá errado tá errado é Kelvin tá bom? as outras unidades que tem né o grau chamado de grau né são é o Fahrenheit tá? então olha só aqui olha no sistema em inglês esse daqui é o sistema em inglês absoluto demora que eles tiveram que que é adotar né fazer algum tipo de de estratégia para compatibilizar para os sistemas absolutos então é segundo ele chama de Libra tá? no caso aqui a gente chama de Libra massa tá? é e ele também faz a escolha de graus Fahrenheit e tem o irmão do Kelvin que é o Rankine que também não tem grau tá bom? e ele coloca aqui também é vocês podem ver que no sistema absoluto eu tenho aqui esse asterístico indicando o seguinte que no sistema absoluto esses caras aqui na verdade é energia sempre é é derivado tá? mas esses caras aqui eles são derivados tá? então a partir de uma combinação desse polvo aqui eu vou ter as unidades derivadas show dina pra cgs pound pra o inglês é fps é feet pound que é Libra second tá? e o SI agora vamos pro sistema gravitacional esse esse pessoal fantástico tá? adoro sistema gravitacional a gente tem o inglês é o sistema gravitacional também é chamado sistema prático tá? que de prática não tem nada mas enfim é o não tem o que o pessoal usa no dia a dia mas aqui os dois tanto o inglês quanto o americano chamam pé segundo o americano tem a escolha do segundo hora é o o americano ele tem o que a gente chama de Libra Massa que na verdade eu poderia até ter colocado aqui Libra Massa e por que que a gente chama assim né? porque é ele como comentei os sistemas gravitacionais eles definem a força como uma unidade básica tá? então eu tenho a Libra Força a Libra Peso que é a mesma coisa também a Libra Força e eu tenho os famigerados BTUs para representar energia eu trago para vocês aqui uma forma de representar na verdade representar não uma conversão né? um fator de conversão de Libra Massa para uma forma de representar esse carinha daqui que é estranho tá? essa massa aqui ele é chamado de Slug e aí você fica pô repara que a escolha do inglês do sistema inglês foi adotar a massa e não a força como unidade derivada não faz assim quer dizer para eles fizerem sentido eu tenho que parar de falar isso mas aqui ó esse cara daqui tá? então baseado é nessa estratégia tá? eu tenho aqui um fator de conversão usando esse Slug isso daí vai ser interessante quando a gente for trabalhar um pouquinho mais a frente no nos fatores de conversão tá? até aqui mistérios problemas pois é então agora não vai ficar mais tranquilo porque eu vou dizer para vocês o que que traz de problema a escolha dessa unidade derivada em força bem isso daqui traz algumas situações sim porque tudo vai depender de como você vai definir é a força em si tá? então olha só eu vou fazer o seguinte para deixar isso mais claro para vocês é eu vou pegar e vou adotar a lei de Newton para representar a essa essa esse fator de conversão tá? então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar eu vou pegar eu vou colocar aqui usando a lei de Newton eu vou lembrar dela e vou botar aqui força igual a massa vezes aceleração não é isso? certo? só que eu vou colocar junto dessa expressão também uma forma de tentar padronizar 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 o fator de conversão de unidade tá bom? que eu vou chamar de c é um coeficiente c só vou olhar para as unidades porque vocês vão ver o bagulho que acabou ficando lá com o sistema inglês então quem é esse c aqui? esse c é apenas uma constante para ajuste das dimensões porque? porque eu estou adotando força como unidade básica beleza então a gente vai fazer alguns testes aqui eu vou pegar e vou mostrar para você o que acontece quando a gente utiliza um sistema absoluto tá? lembrando que força ela vem naturalmente tá? porque ela é derivada tá? então olha só é eu vou pegar aqui e vou colocar vamos começar pelo sistema o cgs tá? como é definido então é uma unidade de força lá a gente chama de dina isso está na tabela que eu mostrei para vocês que eu mostrei para vocês então um dina ele vai vir derivado de massa vezes aceleração tá? então ele é definido usando as unidades do sistema com com massa um grama que é a unidade do cgs acelerado a um centímetro segundo tá? vou pegar e vou escrever então força igual eu vou colocar agora as unidades entre parênteses aqui eu vou guardar para escrever depois a unidade de c tá? vai ser o que? massa um centímetro segundo quadrado certo? isso daqui tem que dar o que? tem que dar força certo? um dina todo mundo concorda comigo? qual que é a abreviação do dina? dm? não se está em inglês eu acho que é d y n tá? é até aqui grandes mistérios tranquilo diga é no cgs a unidade básica para comprimento é centímetro? sim olha os lados anterior sacou? tá lá beleza tranquilo é beleza tá disso daqui sabendo que essa equação aqui deixa eu botar aqui ela já é dimensionalmente consistente se e somente se se o fator de conversão aplicado ele indicar que um dina ele representa o que? um grama por centímetro quadrado é centímetro quadrado tá isso tem que aparecer então o que que eu vou fazer? um a minha constante de ajuste de dimensões eu vou fazer exatamente isso ela vai ser de unidades um dina por um grama e eu tô dizendo aqui afirmando pra vocês que como a força é unidade derivada pra esse cara daqui dar certo tem que ser assim as unidades tem que ser assim e vocês vão perceber e vão concordar comigo que agora tá completamente consistente quer ver? seguindo o mesmo princípio do exemplo que a gente fez antes a unidade aqui vai cortar com esse cara esse centímetro segundo quadrado vai cortar com esse cara um dina vai ser igual a um dina então as dimensões fazem sentido e eu posso utilizar essa expressão de força igual a massa vezes aceleração dessa maneira o que que... dúvidas sobre isso? todo mundo pegou a ideia o professor é... o cara ele vai estar sempre ele vai provavelmente ter variação mas vai ter caso de por exemplo o cara mandar sei lá centímetro por hora de aceleração o cara mandar o mundo das 10 só pra sacanear mesmo? sim provavelmente o professor vai sacanear vocês pedindo isso mas não em hora né porque a hora é uma mata mas sem outras coisas não sei tá bom? pode 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 pedir tá mas não dá se manter num sistema todo mundo pegou a ideia? opa diga Letícia oi professor no geral a gente vai fazer exercícios que o sistema vai ser absoluto ou gravitacional? a vida faz com que às vezes é... venham informações no gravitacional e... aí depende tá porque tem vezes que é muito mais jogo você trabalhar no sistema é... de acordo com as unidades que são te dadas as propriedades que estão vindo né pô se eu recebo já em BTU eu vou querer trabalhar no sistema em inglês lá no final eu pego e converto tudo tá... pra um sistema que me agrade tá... então... é... depende da... da... de como a informação vem nos enunciados o que eu sei é... muitas e muitas tabelas elas estão é... com as propriedades em sistema em inglês é... cada vez mais a gente tem também no sistema internacional é... e além disso é... quer ver? como é que a gente fala? olha só como é o dia a dia quando você pensa é... em... ar-condicionado tá... ar-condicionado de quantos o quê? que a gente fala? a... a potência dele a gente chama de quê? de... de... BTU aí ó... já no dia a dia já apareceu aí tu fica pô caraca já apareceu a gente não precisou se esforçar muito e essa é uma é coisa que já tá inserida no nosso dia a dia tá... aí a gente nem tá percebendo mas... enfim mas aí você pode parar pra pensar pô não mas eu quero saber em... Watts tudo bem também tem tá... só você olhar normalmente do lado tá... e eu sempre prefiro olhar em Watts porque é o que aparece na minha conta de luz tá... aparece o consumo em Watts ok vamos andar um pouco mais eu quero fazer a mesma e iíssima coisa no sistema agora internacional ah... deixa eu botar aqui é... no sistema internacional e qual vai ser jogada e eu vou mostrar pra vocês um Newton é igual tá... um Newton é definido com... agora eu vou utilizar como força derivada né eu vou usar um quilo acelerado a um metro segundo quadrado olha eu já vou escrever direto porque vocês já viram como é que o bagulho anda aqui então esse cara vai ser o que? força igual eu preciso compatibilizar né as unidades então eu preciso definir que um Newton vai ser igual a um quilo metro segundo quadrado segundo quadrado é... um quilo um metro segundo quadrado e esse cara daqui a gente vai definir um Newton que as unidades elas vão ficar legais assim como no sistema CGS baseado aí que a força ela vai aparecer com o... com a junção né a combinação dessas unidades daqui que são unidades básicas legal é por isso que esse assunto nunca apareceu pra vocês no ensino médio porque lá a gente fosse abordar esse tipo de coisa lá é mais complicado tá mas é um detalhe importante tanto que agora a gente vai olhar pro sistema inglês tá então eu vou pegar aqui e vou colocar a gente já fica com ódio deles agora ou espera mais? eu já tô com ódio no coração não, não posso falar tô, tô não de maneira sarcástica o ódio no coração aqui tá sendo nutrido durante anos o sistema inglês gravitacional e aí o que que eles fizeram? olha só a força não é unidade básica certo? se a força é a unidade básica é a dimensão básica no caso é eles que definem como eles querem interpretar a força repara no seguinte vou voltar aqui eu não defini nada tá naturalmente veio que usando as dimensões básicas e essa variável aqui de ina de força tinha que dar isso tinha que pra dimensão ser fisicamente consistente aí eles vieram e falaram o seguinte não isso é diferente então e aí eu quero eu tô definindo que um libra força a unidade de força é definido com uma determinada quantidade de massa deixa eu sofrer um negocinho já tô no limite um libra massa acelerado vai ficar estranho tá porque eu vou escrever acelerado a aceleração mas é isso mesmo aceleração gravitacional gravitacional em pé por segundo ao quadrado tá aí eu gosto de falar nas minhas aulas que esse daqui é o momento e aí vocês interpretam como vocês quiserem tá WTF fica caraca que parada é essa e ainda digo mais quando você pensa em gravidade você pode perguntar tá mas gravidade a nível do mar é o mesmo valor em cima de uma montanha não e aí qual é o valor padrão de gravidade que eu vou precisar utilizar aqui pois é cento e chora não cento e chora não tá mas o que que eles fizeram tá vamos tentar padronizar então aqui com uma média tá um valor médio e eu vou apresentar para vocês todo mundo sabe que é qual o valor de gravidade no sistema internacional médio por segundo ao quadrado não valor ah tá 81 beleza é a gente sabe tá então o que que eu vou fazer só vou converter para pé por segundo quadrado só isso tá então e aí no caso eu vou fazer o valor médio então vai ser nesse cara daqui G aproximadamente 32 é vírgula 2 ah ficou apertado aqui peguei alguma coisa lá de cima ah vem dane-se é FIT segundo quadrado então esse daí é o valor padrão deles lá beleza legal o que implica aqui é como é que a gente fez antes mesmo como é que a gente fez antes pô pra esse cara daqui ser compatível com esse o C tinha que dizer que as dimensões de Dina são iguais a isso as de Newton são iguais a isso no sistema inglês como eu botei esse negócio de definir aí a força eu tenho agora que eu não posso fazer a mesma afirmação ou seja um vibra a força eu não posso afirmar isso é igual ah ficou apertado de novo que droga um vibra a força um vibra a massa um FIT segundo quadrado tá e esse daqui é o segundo momento do dia é o momento interpretem como quiserem o MG caraca já me quebrou tá então professor tá faltando um F antes do G não aí você interpreta como você quiser tá bom aí você interpreta como tu quiser mas eu preciso eu quero fazer o seguinte tá eu gostaria de tentar manter a padronização daquele fator de conversão que me diz tá isso a gente viu é esse padrão na verdade tá eu vou tentar montar dessa forma então quero manter essa estrutura hoje os meus patrocinadores estão altos hein tem o que carro do ferro velho esse daí também tem a musiquinha gospel professor glória meu deus eu não sei se é esse eu tenho aqui uma competição os patrocinadores são vorazes aqui eu não sei se é esse glória meu deus é assim lá na aqui em casa passa um que fica cantando é não tá aqui passa também um que canta mas eu acho que não é essa música não é é diverso tá a gente tem vários sabores é então olha só o que eu vou botar aqui mantendo a padronização hein é o que eu vou fazer eita padronização eu vou tentar manter que se esse meu fator de conversão eu quero forçar isso para tentar manter o computador antes vamos ver para a massa professor por que você quer fazer isso porque eu quero manter igual os outros tá é isso que eu quero fazer então vamos lá então eu vou fazer o seguinte vamos lá voltando aqui olha força é igual a c deixa eu ampliar para ter mais espaço deixa eu apagar para poder escrever menorzinho força é igual a c ma tá então vamos lá aqui para mim eu já sei que um força não é igual a um e para força e um libra massa um pé por segundo quadrado multiplicado por massa um libra massa multiplicado pelo valor né a aceleração dele eu vou botar aqui o g e e o segundo quadrado tá e aí eu vou fazer o seguinte caraca eu quero tentar manter fazer com que isso daqui vire uma igualdade é o que eu vou tentar montar mas para isso eu já vi que o sistema é ele não tá completo tá porque isso daqui não é verdade então vou fazer uma compatibilização baseada nesse valor aqui tá cuidado hein é pesada a ideia mas eu vou compatibilizar essa equação toda com uma um fator de conversão eu vou mudar um pouco o fator de conversão eu vou criar um cara chamado g e eu vou pegar essa expressão aqui e vou dividir por esse moço aqui que eu vou chamar de gc já já explico quem é o gc como ele vai funcionar tá mas por que que ele surgiu porque deixa eu botar vermelho tá porque eu tô tentando pegar isso daqui tá e eu vou fazer uma adaptação e aí com essa adaptação que vai surgir esse cara daqui tá então eu vou tentar bolar aqui uma parada para fazer com que isso dê certo e aí esse daqui vai ser o chamado fator de conversão eu não vou usar o c diretamente fator de conversão é que eu já acabei com slide porra eu tô usando o letrão é tô usando o letrão há muito tempo poxa é vamos lá então eu tenho outro slide deixa eu ver não eu não vou falar nada aqui nesse canto aqui tá então eu vou escrever aqui tá bom o professor não tem como você criar mais um não cara que ele vai aparecer como folha de papel tá aí ele não aparece como slide aí vai te padronizar e o meu toque vai arder tanto que eu não vou conseguir escrever nada eu vou ficar no chão em posição fetal então eu vou chegar aqui olha pode só repetir esse do gc aí que eu não entendi você já viu que não vai dar certo se eu utilizar o meu fator de conversão geral até aqui foi porque eu sei que a gente já viu que eu não posso afirmar que ele tem unidade e força até aqui foi beleza aí eu vou fazer o seguinte eu tô tentando padronizar usando esse cara daqui tá tentando padronizar uma tentativa e aí eu vou fazer o seguinte como eu sei que isso daqui não vai funcionar eu vou criar uma nova variável vou dividir a expressão aqui no caso de força por esse gc para que o fator de conversão todo não fique dentro desse C de compatibilidade e eu jogue para cá é só para isso que eu tô tentando fazer com que dê certo então eu tô inserindo uma variável nova já já vou explicar mostrar para você quais são as unidades para fazer com que dê certo tá bom beleza então deixa eu botar aqui então o que que eu vou fazer para com que esse cara daqui dê certo eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de gc que ela vai ser um determinado valor 32 174 e aí o cara teve que criar não teve jeito chamado fit é unidades fit libra massa dividido o segundo libra força então ele criou uma variável ele criou para quê para que para ele conseguir compatibilizar essa expressão aqui que vocês podem perceber força aceleração e massa eita massa aceleração por força então ele criou então ele criou vamos lá ele tá padronizando aqui do jeito que ele quis é isso que ele fez tá e por que esse valor aqui por que que ele utilizou esse valor porque lá em cima eu falei para vocês o seguinte no momento WTF eu falei olha eles decidiram utilizar a aceleração no caso agora habitacional tá porque eu tirei o GR é então eles decidiram fazer isso então o que que eles fizeram agora foi para compatibilizar fazer com que as coisas é eu preciso fazer com que esse cara daqui dê certo eu vou usar o valor da gravidade para criar essa nova variável de conversão meu fator de conversão para que esse cara daqui dê certo é e esse valor aqui é o valor deixa eu botar aqui é o valor da gravidade eles meteram as pés pelas mãos foi isso que eles fizeram o valor da gravidade é no nível do mar no nível do mar e em latitude de 45 graus tá então eles precisaram padronizar uma coisa que podia ter ido por outro caminho o que que vai acabar acontecendo agora muita calma nessa hora muita calma o GC é uma coisa que eu sei que traz confusão mas olha só o que acabou acontecendo quando se inseriu o fator de conversão deixa eu ver para cá agora eu vou pegar agora e vou reescrever vamos reescrever e aí eu sei que vai ser expressão de força tá força vai ser um lbm multiplicado por um pé o segundo quadrado tá só que eu não posso fazer por segundo quadro um um fit por segundo quadrado porque a definição dele é baseada em que mesmo o valor lá da gravidade então vai ser o valor da gravidade dividido por esse cara daqui gc tá e o gc pelo que mostrei no slide anterior ele tem que unidades mesmo ele vai ter as unidades o e o e o e o e o o e o segundo quadrado e e e e e e eu vou parar o compartilhamento e vou voltar e 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 a definição de força lá pelo sistema é o quê um libra-massa escreveu não tá aparecendo bate o olho aí imagina e e o valor da gravidade fit por segundo que que eu fiz então eu tenho fit lá no final da equação até aqui mistério e dividir todo mundo pelo gc foi as unidades de gc e vocês estão vendo a tem sei lá bateu aqui quais são as unidades de gc que a gente definiu viu né o fator de conversão na no slide anterior e a o tá parecendo desgraça. Pé. Imagina que eu estou marcando o pé. Esse pé no GC, ele vai cortar com que pé? Com o pé de um pé por segundo quadrado. A mesma coisa vai acontecer com o segundo ao quadrado de GC com um pé por segundo quadrado. E a mesma coisa vai acontecer com o Libra Massa. Todo mundo visualizou? Isso. Qual vai ser a única unidade que vai sobrar? Começando com Libra e terminando com Força. É o Libra Força. E aí, com isso, eu vou conseguir pegar e dizer que esse cara, da maneira como está escrito agora, ele é igual a um Libra Força. Agora tu vê o rodeio que foi para conseguir chegar a isso. Mas é exatamente essa a ideia. E olha que no caso é droga que eu devia estar escrevendo. O G dividido por GC são valores que representam também gravidade. Então vai ser 32,2 dividido por 32,174 como estava nos lados anterior. Então eles também se cancelam os valores numéricos, entendeu? E por isso, no caso, você vai ter uma compatibilidade muito próxima de um Libra Massa Fis do segundo quadrado G dividido por GC aproximadamente um Libra Força. tá? Letícia perguntou, então tem que pôr esse GC para usar Libra Massa na equação. O que eu digo é, vocês têm que lembrar, apareceu agora uma parada, vocês têm que lembrar que sempre que aparecer Libra Força na estrutura, você vai precisar fazer uma compatibilização. Usando quem? O tal do GC. Para quê? Para você conseguir justamente expressar as unidades com esse tipo de compatibilidade que eu mostrei para vocês, que é esse apresentado aqui agora. ele tem que ficar compatível com o que é apresentado no sistema internacional. No dia a dia, na prática, você vai ver que você vai precisar dividir pelo GC. Sempre que aparecer força, você vai precisar usar o GC. O que implica que energia tem força lá dentro, unidade de força, vai precisar sei lá, potência, tem unidade de força, vai precisar. Então, essa é a mensagem prática que eu deixo aqui para vocês. Dúvidas? Foi? Tranquilo. Eu tinha uma dúvida, mas eu acho que vai ficar difícil porque eu estou travando a tela. Como é que você usaria isso na prática? Pegar um valor? Porque o GC dividido por GC meio que se cancela, né? Então, se você fosse converter para uma outra velocidade para uma unidade de medida coerente, tipo em Newton? Sim. Repara o seguinte, nesse caso que está aqui, eu estou dizendo o quê? Qual é a quantidade de massa que eu estou tratando aqui? Qual é a quantidade de massa? Responde aí. Um libra massa. Perfeito. Perfeito. Qual é a aceleração que eu estou tratando aqui? Um pé por segundo. Não, ainda não. Qual é a definição do sistema inglês? É G. Certo? Certo. É o valor de G. E usando o GC, isso agora é compatível que dê uma libra força. Foi? Foi. Agora vamos para o dia a dia. No dia a dia você vai ter uma massa diferente e quem disse que você quer ter uma aceleração de G fit por segundo quadrado? Não tem. Não tem. Você tem outros valores. Então, esse daqui é o padrão. É aquela ideia da padronização. Quando a gente estava no sistema internacional, pô, não. A gente viu que existia uma coerência entre as unidades. quando a gente chegou aqui no sistema gravitacional inglês, a gente viu que não tem coerência. Vou colocar uma parada a mais aqui para ser coerente. Aí a gente botou o GC. Mas lá a força aparecia de que maneira? Pô, vai aparecer pela consequência de utilizar um quilo e acelerar aquele maluco lá, aquela quantidade de substância, por um metro por segundo quadrado. Aqui é diferente. Então, você pode ter outros casos, só que você vai precisar dividir para o GC para esse cara dar certo. Porque senão você não vai ter a compatibilidade. Sacou? Entendi. Tá? Mais dúvidas, problemas? Essas anotações? Não, essas anotações elas ficam no vídeo. Tá? Elas vão lá para o YouTube. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá tudo meio travado aqui. Tranquilo, tranquilo, aliás. Então, eu vou interromper aqui. Na próxima aula a gente continua o assunto. Na base, é isso daí. Eu faço um exemplozinho com vocês para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor. e a gente termina o assunto de sistema de unidade. Vocês já podem pegar a apostila, tá? As apostilas, eu acho que um dos primeiros assuntos que tem lá é justamente sistema de unidade. Agora não dá mais para desassociar. Minha recomendação, apostila debaixo do travesseiro para ver se pega por osmose também a informação e passe a estudar o que tem lá também. Tá bom? Lá tem mais exemplos, tem mais paradas legais. Letícia. Primeiro Claudete. Sim, posso. Letícia na tabela. Tinha unidade derivada, sim. Tinha unidade derivada. Ah, estou mexendo aqui, não dá para aparecer. na força, por exemplo, sistema absoluto, força e energia eram unidade derivada. Agora, no sistema gravitacional, força é a unidade básica. E eles consideraram, por exemplo, no americano, que a massa também é a unidade básica. No sistema inglês, não. Foi? Beleza? 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 Mais alguma coisa? Tranquilo? Pessoal, vou fechar então aqui a gravação. Tá bom? Tá bom?